Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas cortinas e das minhas persianas que a gente colocou aqui na nossa casa. Vou passar para vocês também os valores que a gente pagou, as medidas e mostrar detalhadamente elas. Espero que vocês gostem do vídeo e não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar ele também. Vamos lá então para as minhas cortinas e persianas. Pessoal, então como vocês já sabem, eu tenho uma janela de canto aqui na minha sala, tá? Ignorem o barulho que aqui do lado tem obra. Aqui chegou meu sofá, depois sofá é um conteúdo para outro vídeo. Mas aqui na lateral então eu tenho a minha janela, é um janelão bem grandão. A gente fez lá em cima o cortineiro de gesso e agora a gente tem as nossas cortinas, tá? Elas ficam embutidas lá dentro do cortineiro, ó. Elas chegam até o chão, tá? A gente optou elas em fazer num tom de cinza. A cortina ela é de linho, tá? Ó, ela é bem transparente na real. E aqui atrás a gente tem o blackout, tá? Para não passar claridade, para a gente conseguir assistir TV e tudo mais, tá? Já que a gente tem o poste bem em frente aqui na nossa janela, então tá sempre iluminado. Então a gente utiliza bastante essa cortina para fechar tudo e deixar bem escurinho para a gente assistir TV e tudo mais. A nossa cortina tem 1,15m de largura, tá? Para chegar até no meio da janela e mais 1,15m. Como vocês podem ver, ela não é reta, né? Ela faz ali o cantinho da casa. E de altura, ela tem 2,80m, que é a altura da nossa parede. Tá? A gente já colocou algumas decorações. Aqui tem meu quadro que eu ganhei no concurso. Já coloquei ali também. Nosso pinheiro está ainda montado. Hoje eu vou desmontar ele. Já passou o Natal, né? Então essa é a cortina da minha sala. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou lá no quarto. Essa então é a cortina do quarto. Ela é igual a da sala. Eu fiz todas as cortinas iguais. Tá? Essa ela tem uma medida um pouquinho diferente. Ela tem 1,70m de comprimento. E 2,80m de altura. Ela é exatamente igual mesmo. Tecido, tá? De linho. Aqui parece ser rosa, mas é por causa da claridade da rua, tá? Pessoal, ela é a mesma coisa. De linho. E atrás tem o blackout. Tá? Mesmo com o blackout, ó. Dá para ver uma claridade da rua. Eu vou apagar a luz para vocês verem melhor. Ó, mesmo assim passa a claridade. Imagina se não tivesse o blackout ainda, né? Aqui eu tenho o meu segundo quarto, que até o momento é o meu quartinho da bagunça. A gente não colocou cortina nele ainda. Eu vou colocar nos próximos dias, porque tá bem bagunçado aqui. As nossas roupas estão aqui ainda. Mas também é uma cortina igual dos outros cômodos. E aqui pertinho da minha bancada, eu tenho essa persiana. Ficou um pouco escuro aqui para vocês verem, né? Tem a claridade da janela. Mas aqui tem a minha persiana. A gente decidiu colocar a persiana, porque fica melhor, né? Do que colocar uma cortina só ali. Já que a janela é pequena. Lá em cima a gente colocou o ar-condicionado também, porque aqui faz muito calor. Ficou super bom. Nesse lado eu tenho, então, a persiana. E aqui no cantinho, a minha cortina para a minha janela de canto. Tá? Essas cortinas de linho, eu mandei fazer três cortinas, então. Essa para a sala e duas para os meus quartos. Aqui em cima elas não são de varão. Elas são trilhos. A gente vai encaixando lá em cima. Então, eu mandei fazer três cortinas. O total delas foi R$ 1.950. Eu mandei fazer em uma empresa que faz cortinas sob medida aqui na minha cidade e tal. Se alguém quiser também o contato, eu posso estar passando. Tá? E a persiana, que está aqui do ladinho, eu comprei na Havan. Inclusive, eu coloquei uma igual a essa lá na lavanderia. Para deixar o local mais reservado e tal. Essa persiana, eu paguei R$ 120,00. Ah, vô. Ela não é das maiores, tá? Mas valem super a pena. Eu achei que ficou super bonito aqui para a minha cozinha. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. De acompanhar meu Instagram. Lá eu posto coisas todos os dias. Meu dia a dia nos stories. Eu sei que vocês gostam bastante de ver. Então, pessoal. Um beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.